A S5 trabalha com toda a linha de calçados, tanto no masculino como no feminino. Rasteirinha, sapatilha, sandália de plataforma, anabela. E hoje você vai conferir um editorial com a Erika. Ela vai mostrar pra gente os calçados para a linha festa, que estão maravilhosos. Aproveitando que tá chegando aí janeiro, fevereiro, são os meses que tem muita formatura. Confira! A S5 trabalha com a linha de calçados, fevereiro, 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 fevereiro. A S5 trabalha com a linha de calçados, fevereiro, 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 fevereiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.